Fala galera, aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera e dessa vez galera trazendo pra vocês de volta aqui, todo mundo, praticamente quase todos vocês aí então por exemplo vou voltar aqui com a série de só caminhos galera, mas e se eu tô pensando galera porque a gente tá fazendo aí 3 séries aí galera série de Brashfoot dos inscritos, série de Brashfoot 2017 e estamos jogando a New Star Soccer galera então eu fiz esse vídeo aqui só pra perguntar pra vocês duas coisas a primeira é qual time eu vou fazer aí aliás, a primeira é de qual série que é Brashfoot dos inscritos, Brashfoot 2017 e é o New Star Soccer que a gente tá fazendo qual desses três a gente pode fazer reversão com Brashfoot, com Soccer Manager aqui ó a gente pode um dia a gente posta um vídeo de Soccer Manager e no outro dia a gente posta um vídeo daquele outro vídeo que a gente tá jogando aí, que é dessas séries eu tava pensando aqui, por mim a gente faz assim ó, a gente tá jogando New Star Soccer então a gente posta um dia New Star Soccer e no outro dia a gente posta Soccer Mendes e aí, o que vocês acham certinho? tá de boa? se vocês quiserem eu vou começar eu acho que eu não sei se essa semana dá galera, eu acho que na próxima semana ou até quinta-feira ou quarta-feira já a gente já começa aqui a série mas vou precisar de vocês e mais uma coisa também galera qual time aqui a gente vai fazer? eu tá fazendo aqui uma sériezinha aqui ó com Atlético de Madrid galera, mas eu não sei, eu acho que eu vou eu tava pensando em fazer uma série com ele aqui galera, eu não sei se vocês gostariam eu não sei se vocês quiser pode botar outro time aí mas galera eu tava pensando aqui, mas eu vou querer sim galera, tá a Europa, tá a Europa eu não quero time do Brasil não, porque a gente tá fazendo duas séries aí no Brasil no Brachute, então eu quero aqui na Europa então deixa aí nos comentários aí, para me ajudar que tá matutando aqui na minha cabeça teve muita gente aí pedindo para votar a série aí do Soccer Mendes então pensei, pensei, então vamos que vamos, a galera quer então vamos fazer a série a gente ó, tá aqui jogando, eu fiquei aqui em quinto colocado ali ó, com sete pontos não, nove pontos, o Barcelona aqui tá mal, tá mal de mal o Barcelona ali eu só tá com quatro pontinhos ali ó, quatro não, com sete pontinhos ali no campeonato o Real Madrid tá pior ainda, cadê o Real Madrid? o Real Madrid tá aqui em quatro colocado quatro não, ele tá aqui em téssimo, quatro colocado ali ó meu galera, deixa um comentário para me ajudar, eu tô jogando aqui alguns jogos ó ah, o Atlético ganha o primeiro, ganha o segundo, bate o terceiro, ganha pro Real Madrid, ganha pro Barça Norte sim, eu tô da ver com o fato sério galera, eu jogo aqui pelo, sem tá gravando eu consigo ganhar os jogos agora se eu for fazer uma série e for jogar com o Barcelona eu perco vamos ver o que acontece, né galera, então é isso aí, eu só trouxe esse vídeo só para perguntar se é a vocês então é isso galera, vou ficando por aqui, deixo o like pra vocês aí, para ajudar aí se a série for boa então é isso aí, até o próximo vídeo, tchau, fui, 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 fui